Quando se faz necessário o uso de válvula com equalização externa? Eu estou aqui com esse evaporador, que originalmente ele estava com esta válvula de expansão, olha. Válvula de expansão T2 da Danfoss, para ser utilizada com fluido refrigerante R22, mas note que ela não tem o ponto de equalização externa. E este evaporador, que é um forçador de câmara frigorífica, forçador de baixo perfil, para a câmara de até 4 metros de altura, note que ele tem um tubinho aqui de 1 quarto, que foi lacrado, isolado. Este tubo de 1 quarto, que fica conectado na saída do evaporador, que é a sucção, ele é para equalizar a pressão na válvula. Mas como assim, Viana? Quando você tem um forçador, em que o fluido refrigerante é liberado pela válvula de expansão, vem aqui, o fluido refrigerante é liberado pela válvula, faz a expansão aqui, e então a válvula libera uma determinada pressão. Esta pressão, ao percorrer o evaporador, a cada curva, e dependendo do tamanho do evaporador, vai ocasionar o quê? Uma perda de velocidade do fluido refrigerante e, consequentemente, perda de pressão. Então a pressão que entra no evaporador não será a mesma que sai do evaporador, aqui na sucção. Quando o evaporador tem uma perda de pressão, uma perda de carga maior que 0,2 bar, que é o equivalente a 3 PSI. Então vamos dizer que entrou aqui uma pressão de 30 PSI expandindo, na expansão. 30 PSI sai do evaporador abaixo de 27, quer dizer que perdeu mais de 3 PSI. Então o que se faz necessário? Uma tubulação na saída do evaporador para poder equalizar a pressão aqui no corpo da válvula. Só dessa forma é que a válvula vai conseguir fazer uma injeção correta, verificando a pressão de saída. Por quê? A válvula está fazendo automaticamente, através do bulbo e da pressão que se encontra no corpo da válvula, ela está fazendo uma correção do superaquecimento útil. Então é através do superaquecimento útil, pegando a pressão do corpo da válvula e a temperatura do bulbo, que a válvula ajusta o superaquecimento, de acordo com o que você regular aqui. Então você vai ter que regular o superaquecimento, você vai ter que, bem apertado, não vou conseguir abrir, mas aqui tem uma pequena fenda para você regular a pressão da mola e fazer o quê? O ajuste do superaquecimento. Quando você ajusta o superaquecimento, a válvula vai estar monitorando a pressão através do que está no corpo, por isso você precisa. Se tem queda de pressão, a válvula não vai estar somente com essa pressão aqui, que ela está liberando. Tem a pressão de saída. E se ela tiver mais de 3 psi abaixo, é preciso jogar esse ponto para o corpo da válvula para equalizar essas pressões. A pressão de liberação da válvula e a pressão de saída do evaporador. Por isso, se faz uso de uma válvula que tem esta conexão aqui, que tem uma conexão de 1 quarto. Então eu preparei o quê? Já preparei ela. Essa aqui é uma válvula para o fluido refrigerante 4 centros e 4 A, porque eu vou utilizar o R402B no lugar do R22, e eu tive que colocar este tubo para novamente instalar a equalização que mataram. Então, a válvula vai ficar assim, neste ponto, neste ponto aqui. Deixa eu tirar a outra válvula da mão para que está atrapalhando. A válvula vai ficar aqui, vai vir o orifício. O orifício vai estar aqui, onde eu vou chegar com a linha de líquido. E agora eu vou preparar essa tubulação para voltar a ter a equalização externa e a válvula funcionar corretamente. Neste caso, eu estou tendo um problema porque o flange aqui está defeituoso, está com problema. O flange está com a borda que estava ocasionando já vazamento. Eu vou fazer o corte dele e fazer um novo flange. Aí que vem também a necessidade de quem trabalha com refrigeração comercial, né? Fazer o uso de quê? De ferramentas que vão te auxiliar para situações como essa. Aqui, eu não conseguirei fazer um flange com o flangeador excêntrico ou qualquer outro tipo de flangeador que tenha uma mesa, certo? Por causa de quê? Por causa da falta de espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar agora e vou utilizar uma outra ferramenta que, na comercial, é indispensável. Vocês vão ver que ferramenta é essa para poder fazer o flange. Então, vou cortar rapidamente aqui. Opa! Cortou agora. Para cortar, vejam só. Flange aqui, não tem como colocar uma mesa. Então, vou fazer o uso de quê? Fazer o uso da parafusadeira e também de um flangeador spin. Esse aqui é o flangeador spin. Esse aqui é o de meia polegada, já que esse aqui é um tubo de meia. E vou fazer o uso dele para conseguir fazer o flange. Vamos ver se vai ficar um flange legal. Bem, se eu não conseguir fazer esse flange, eu vou ter que fazer uma nova tubulação para poder soldar. Então, eu vou ter que fazer um corte aqui, uma curva para poder entrar na válvula com a outra tubulação de meia. Tomara que dê para fazer esse flange aqui, que ele fique ok, fique perfeito. Vamos ver? Vamos ver como é que vai ficar esse flange? Ainda mais que eu, nessa posição aqui, eu estou com a mão errada. Eu estou com a mão esquerda. Vou ter que fazer força com a mão esquerda e segurar com a direita. Vai ficar ruim, hein? Vou ter que forçar esse tubo um pouquinho para fora. E a parafusadeira não está dando espaço. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Segurando aqui em cima para não movimentar lá. Jogar para cá. Pronto. Joguei, consegui jogar. Vamos ver? Agora sim. Porque a parafusadeira estava batendo ali. Agora eu vou segurar aqui, ó. E fazer o flange. Vamos ver. Fez o flange, fez o flange. Vamos ver se fez certinho, se está até o final. Espera aí. Tá, está até o final. Só vou conferir. Foi, até o final. Flange ficou ok, pessoal. Ficou perfeito aqui. O que vai facilitar também fazer esse tipo de flange é ter óleo, tá? Então, a borda aqui estava com óleo. Para verificar se o flange ficou legal. Geralmente, com essa ferramenta spin, o flange fica mais curto, tá? Ele fica menorzinho. Mas ele só vai terminar o flange quando você fizer o aperto aqui, ó. Quando fizer o aperto, a própria porca vai ajudar a modelar esse flange, terminando de fazer a borda completa. Então, no aperto, já vai modelar. Para esse aperto aqui, eu vou precisar de duas chaves. Não vou conseguir pegar agora. Mas eu tenho que pegar uma chave, travar aqui na válvula de expansão termostática. E outra, com outra chave, eu giro aqui a porca. Lembrando de também usar óleo no flange, porque evita aquele amassamento da tubulação. Quer dizer, você aperta e a tubulação gira junto. Então, quando você tem o óleo, isso aí evita que isso aconteça, né? Recapitulando aqui. Válvula de expansão com a equalização externa. Sempre que o evaporador precisar de uma válvula com a equalização externa, o fabricante do evaporador vai mandar um tubo de um quarto, tá? Já vai mandar o tubinho de um quarto para você conectar na válvula de expansão termostática. E lembrando que, se faz o uso da válvula para a 404, quando você tem um equipamento que vai utilizar o 402B. Então, é normal, válvula para a 404, quando você usa o fluido refrigerante R402B. E lembrando de usar sempre o bulbo na posição correta para a tubulação, tá? Evite estar utilizando ele na vertical. Então, o bulbo da válvula não é para utilizar na vertical. A não ser que seja uma situação em que você não tem como utilizar ele na horizontal. Aqui, ó. Bem na saída do evaporador, mais próximo da saída, ó. Na horizontal. Bem aqui, mais ou menos. Eu vou usar aqui, tá? Poderia usar aqui também, ó. Aqui vai ficar muito próximo da válvula de serviço, não vai dar para fazer o isolamento térmico. Então, ó. Depois da solda, usar aqui, ó. Há mais ou menos entre 1 e 3 horas, eu coloco o bulbo nessa tubulação de meia polegada. Espero que tenha sido útil para vocês essas informações. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.